Olá pessoal, eu sou a Té Castro. Sejam bem-vindos ao canal Anissérie. E no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre a novela Labirintos de Passiom. Uma novela de 1999, protagonizada por Letícia Caldeirão, Francisco Gatorno e César Évora. Vamos ver se essa novela foi boa, mas antes dos meus comentários, não se esqueçam de se inscrever no canal Anissérie. E essa novela conta a história de duas famílias. A família do Genaro, que é casado com a Sofia, que tem dois filhos, o Pedro e o Cristóvão. E mora com a mãe da Sofia, a dona Ofélia, sua prima Carmina e tem a outra fazenda, onde mora a Julieta e seu avô Miguel. Só que esse Genaro, ele queria sempre cobrar a fazenda desse Dom Miguel. Só que ele nunca quis vender, porque ele quer dobrar o patrimônio dele. E você vê que essa Sofia não é feliz. E você também vê que essa Carmina tem um caso marido da prima com esse Genaro. E a Sofia pega e pede o divórcio. E ele diz que não vai dar, porque esse Dom vai pegar a guarda dos dois filhos. E os dois começam a brigar nisso, quem volta do exterior? O Gabriel, que ele é um pintor. Então ele volta para a cidade. Esse Gabriel foi o grande amor da Sofia. Só que na época que os dois namoravam, o pai não deixou eles se casarem. E ela acabou casando com esse Germano, mesmo sem gostar dele. E acabou que esse Gabriel foi embora. Agora ele voltou. Então ele descobriu que a Sofia não é feliz. Então ele procura a Sofia, os dois se encontram, os dois conversam. E nisso o Pedro, o filho mais velho, ele vê a mãe com o outro homem, conversando. Então ele fica chateado. Que é justamente esse Gabriel. Então os dois planejam em fugir. E marca o encontro ali no Rio, porque ela quer levar os filhos dela com ela. Só que aí, quando esse Gabriel está passando, o que acontece? Tem essa fazenda do Miguel e da Julieta, dessa menina Julieta. E um dos capangas desse Genaro põe fogo na fazenda para matar os dois. Só que aí a menina consegue sair, essa Julieta. E o Gabriel ajuda, vai lá, tira o avô. Mas o avô está morto. Então esse Gabriel vai tomar conta dessa Julieta. Antes, ele vai se encontrar com a Sofia, para eles poderem marcar para fugir. Só que nisso, quando ela está marcando o encontro, a Carmina escuta e conta para o seu marido Genaro. Então o Genaro aparece lá com um revólver para tentar matar os dois. Só que o Gabriel ainda não tinha chegado. Então ele começa a brigar com a Sofia. Então a Sofia tenta pegar a arma, os dois brigam. E a Sofia acaba sendo ferida e morre. E o que faz seu marido Genaro? Fica a mula e vai embora. Aí nisso chega o Gabriel, vê a Sofia morta, sai correndo, leva ela nos braços até a fazenda. E o que o Genaro faz? Se aproveita e diz que foi o Gabriel que matou a sua esposa. E o Gabriel vai preso. Só que aí, por falta de provas, o Gabriel é liberado. O que faz o Gabriel? Ele vai embora da cidade juntamente com a Julieta. E passa um bom tempo fora. Aí vai passar a segunda fase da novela. Que aí você vai ver a formatura da Julieta, ela se formando em médica. Ela continua lá com o Gabriel. Ele sempre ajudando ela, apoiando ela. E você vê na outra fazenda, na fazenda desse Genaro, os filhos já estão grandes, o Pedro e o Cristóvão. E esse Genaro casou com a Sacarmina. E nisso, essa Julieta, ela resolve querer voltar para a cidade dela, para saber da fazenda dela, para tentar se vingar de quem matou o avô dela. Descobrir que ele jogou fogo, né? Jogou fogo na fazenda. Aí ela pergunta para o Gabriel se ele quer ficar ou se ele quer ir com ela. E o Gabriel diz que vai. Porque o Gabriel tem os problemas dele. E também o problema da história com a Sofia. Do grande amor da vida dele que morreu. Ele tem que lidar com isso tudo. Mas aí ele volta, fica com a Julieta. Os dois voltam para a cidade. E nisso, né? Quando ela está lá olhando a fazenda dela, toda queimada, e está lá mexendo nas coisas, quem aparece, né? Passando e passeando com o gado nas terras dela? O Pedro. Então ela briga. Só que os dois assim não se conhecem. Só depois é que eles vão se tocar quem é um que é outro, né? Porque já estão grandes. Aí, quando eles se encontram, né? Surge, de novo, aquele encanto que eles tinham quando eram pequenos. Porque eles eram amigos e se gostavam. Só que o pai, que nunca gostou, porque ele sempre teve interesse da fazenda. Então ele não queria que eles fossem amigos. Então, essa Julieta, ela vai acabar se envolvendo com esse Pedro. Só que aí vem a Nádia, uma prima da Carmina. Porque essa Nádia, né? Ela tem, entre aspas, dinheiro. Então o que o pai quer? Esse genado. Que o Pedro case com ela, porque a fazenda não anda bem, pra pegar o dinheiro dela. Só que mal sabem que essa Nádia é uma péssima pessoa. Ela esconde vários segredos. E você vai ver. À primeira vista, ela se envolve com o Cristóvão. Vai dormir com esse Cristóvão. Esse Cristóvão crente que ela vai ficar com ele. Mas ela não quer ele. Ela quer o Pedro. Então ela atrapalha. Quando ela vê a Julieta com o Pedro, ela não quer. Então ela atrapalha. Só que aí depois, ela acaba, mesmo esse Pedro mandando ela montar batata, ela acaba ficando grávida. Então, eles acabam se casando. Porque também há muita especulação. Porque o pessoal faz questão de dizer que essa Julieta tem um caso com esse Gabriel. Que é mentira. O Gabriel sempre cuidou dela. Ele nunca se aproveitou da Julieta. Só que o Gabriel acabou se apaixonando pela Julieta. E depois ele conta isso pra ela. Ela fica indignada, chateada com ele. Os dois se afastam. Depois se volta a se falar de novo. E até ela aceita. Porque como o Pedro se casa com a Nádia, ela dá uma chance pro Gabriel. E aí que vai com todo bem a confusão. Aí depois vai ver que essa Nádia, a gravidez dela, ela quer encobrir. Aí você vai ver por quê. Então, ela arma uma simulação, leva essa Julieta até a fazenda, simula um tombo, mas é que foi essa Julieta que derrubou lá da escada, pra ela perder o filho. Porque ela sabe que o filho não é do Pedro. Então, ela vai pro hospital, perde o filho. Mas o médico tem que fazer vários exames. Então, ele mostra pro Pedro, por duas semanas de gravidez, como é que estava a gravidez. Então, pelo tempo, o Pedro sabe que o filho não é dele, que o filho deve ser do irmão, do Cristóvão. Então, ele vai lá e tira a satisfação dela. Por que que ela fez isso? Que é o divórcio. E ela não quer dar. E aí, depois nós vamos descobrir mais coisas dessa Nádia. Ela é casada. Ela nem solteira ela é. Ela é casada com o tal de Xavier. E o Genaro sabia disso. Só que ele permitiu, porque ele queria a fortuna dessa Nádia, pra poder recuperar a fazenda. Bom, sabia ele que essa Nádia não tinha mais fortuna. Que ela perdeu. Ela e esse Xavier, que eram casados, deram um golpe no pai dela. E o pai dela antes de morrer, dizer, dói ela, tirou ela, ficou sem nada. Aí, quando esse Genaro descobre, ele expulsa ela da fazenda. Mas, mesmo assim, ele ainda faz mal. Porque ela faz esse coitado desse Cristóvão de bobo. Achando que ele pode ficar com ela. E ela foge com dinheiro, só que aí no final ela é presa. Aí você vai ver todo o sofrimento dessa Julieta. Toda a confusão pra ela poder ficar junto com esse Pedro. Porque depois vai se descobrir que o Pedro não é filho desse Genaro. Por isso que o pai dessa Sofia, o Ró filha, pra casar rapidamente com esse Genaro. Porque ela estava grávida. Então, quem é o pai? Justamente o Gabriel. O Gabriel que gosta da Julieta. Que a Julieta e o Pedro são apaixonados. Só que aí, com isso tudo que está acontecendo, a Julieta fica em dúvida. Porque tem a história da família, tem a história do pai. Porque foi o pai dele que matou o avô dela. Como é que ela vai olhar pra cara dele? E que ele, aí, vai falar que ele sabia da história. Porque depois contaram pra ele. Esse Genaro é muito mal. Ele acaba matando a própria Carmina. Ele mata um monte de gente. Faz um monte de maldades. Depois a Julieta vai ficar em dúvida. Entre o amor que ela tem. Pelo carinho que ela tem por esse Gabriel. E pelo amor que ela sempre sentiu pelo Pedro. Então, aí ela vai ficar em dúvida. Aí você vai ver transcorrer. Da novela. Como é que vai ficar? E aí, o que ela faz? Ela vai acabar escolhendo se casar com o Gabriel. Mas aí o Gabriel descobre que ele é o pai do Pedro. E aí, ainda por cima, essa coitada dessa Julieta ainda é sequestrada por esse Genaro. Porque esse Genaro não se conforma. Ele quer dinheiro. E ele quer se vingar do Gabriel matando a Julieta. Dizendo que agora ele vai sentir na pele o mesmo que ele sentiu quando ele perdeu a Sofia. Só que foi ele mesmo que quis matar a mulher. A mulher dele. A esposa dele. Aí aparece o Pedro. E pede pro pai não fazer isso. Pra ele não fazer isso. Pra ele não sujar as mãos. Pra entregar o revólver. Aí começam lá a discutir. Aí o que que acontece? Esse Genaro vai, põe o revólver na boca e dá um tiro de morte. O homem se suicida. Aí o Pedro chora. Aí você vai ver todas as confusões. Vai tudo se resolvendo, né? Esse Cristóvão vai ficando com outra pessoa. Ele vai descobrir que essa... Nádia só queria ficar com ele. Foi ao do dinheiro. Quando a vó dele se herdou ele. Ela não quis ficar com ele. Pegou o cheque, foi embora. Depois foi presa. E aí você vai ver que vai acabar a Julieta indo se casar com o Gabriel. Vê a Julieta chorando. Ela se despede do Pedro. E vai pra igreja casar. Aí você vê lá os dois casando, né? O Gabriel e a Julieta. E aí, quando eles vão assinar o livro, né? A Julieta assina. Aí o Gabriel não assina. E diz pra ela, eu não posso. Me desculpa. Ele foi embora e largou a Julieta plantada no altar. Aí depois, ela vai pra casa triste, chora. Aí ela recebe uma carta. Desse Gabriel. Explicando que ele não poderia disputar o filho dele. Ele não poderia deixar que o filho dele não fosse feliz. Porque ela gostava. Era do filho dele, do Pedro. E que ele era pros dois serem felizes. Que ele ia viajar. E pra ela procurar o Pedro. Então ela fica pensando. E quando ela vai procurar, o Pedro resolve viajar. Aí ela sai correndo atrás dele. Aí, o que acontece? Ela sai gritando lá pelo trem. Pedro, Pedro, Pedro. Aí daqui a pouco, ela toda triste que ele foi embora. Aí daqui a pouco o Pedro não pegou o trem. Tá lá do outro lado ali. Aí vai lá, abraça ela. Os dois ficam juntos. Aí vão planejar o casamento deles. Aí vai ver o final de todos os personagens, né? Na novela. Aí os dois vão casar. E ela tá pra entrar na igreja. Né? Com o senhor que sempre trabalhou lá com ela. Aí nisso, ela tem a grata surpresa que o Gabriel falou. Não, quem vai entrar com ela sou eu. Então o Gabriel, né? Entra na igreja com a Julieta. Né? Porque no final das contas, né? Além dele gostar da Julieta, ele sempre cuidou dela como se fosse uma filha. Sempre respeitou a Julieta. E depois ele descobriu que era pai do Pedro. Então ele entrou com ela na igreja. Leu. Aí os dois se casam. Né? Aí no final você tira uma foto. E acaba a novela. Então, a novela é boa. A novela é boa. Mas teve muita confusão. A novela é curta. Mas tem, assim, muitas maldades. Porque esse Genaro, ele é mau. Tem várias coisas. Tem vários segredos nessa novela. A Sanad, então, ela, como a mulher, tem segredo. Esse Cristóvão, ele não é muito, ele é assim, meio traumatizado, porque o pai preferia o Pedro. E sempre menosprezou esse Cristóvão. A mãe sempre foi feliz, porque ela não pôde casar com o homem que ela queria. Ela gostava do Gabriel, mas não pôde casar. E depois, né? Coitada dessa Julieta. Ela perde tudo. Ela tem que encontrar forças pra sobreviver. E ela é uma mulher forte. Ela não abaixa a cabeça pra ninguém. Ela briga. Ela discute. Ela luta pelo que ela quer. Ela faz as coisas. Eu achei bacana que essa Julieta, ela não é aquela mocinha sofredora, não. Ela, quando volta pra cidadezinha dela, né? Que ela retorna depois de adulta. Ela retorna, mas com uma postura completamente diferente. Ela não é uma bobalhona. Ela vai lá e enfrenta as coisas. Ela briga, pega em arma, faz um monte de coisa, dá tapa na cara, briga, discute. Ela não é uma boba. Ela vai ali pra resolver os problemas, pra saber quem quis matar o avô dela. E foi o Genaro. E aí, depois, né? Ela encontra o seu grande amor, que é o Pedro. E pode terminar feliz com o seu amor. Então, foi mais ou menos assim essa novela. E aí? Quem já assistiu Labirintos de Passião? O que vocês acham dessa novela? Deixa nos comentários. Você gostou dessa novela? Você já assistiu? Deixa o seu like. E não se esqueçam de se inscrever no canal Unisérie. Ative o nosso sininho de notificação, pra você saber sempre e quando sai um novo vídeo. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. E até o próximo vídeo. Beijos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho